Olha aí pessoal, Thalinha dando mamar para o Noah. Oi gente. Isso. Oi gente. Gente, hoje nós vamos cantar o parabéns de dois meses para o Noah. E também vai ter o parabéns de 15 anos do nosso primo Vinícius. Vai fazer dos dois, aproveitar o bolo. E é isso. Agora o pessoal está lá embaixo fazendo karaokê e eu vou descer lá e filmar para vocês. Filmar um pouco aqui da casa, o pessoal tem um pouco aqui em cima e o restante lá embaixo. Isso aqui é minha mãe. Eu estou dormindo. Ela está dormindo. Está dormindo? Você dorme falando? Dorme. Assim, de olho aberto? Aham, eu estou dormindo. Ela tem um canal também gente, chama Carla Gregoria. Carla com K. Carla com K. Aqui é a sala. Aqui é a varanda. Lá fora, a garagem, a rua, os carros. Ai, neném. Pessoal, só está a nossa família aqui. Vou mostrar aqui. Atrás da Thalia é o quarto. Naquela porta é a outra varanda. Na Thalia é o banheiro. Banheiro. Aqui é o quarto da nossa prima, Giovanna. Todo rosa. Aqui fora é uma varanda. Mostrar lá o quintal. Está escuro, talvez não vai dar para ver muito. Esse é o quarto do Vinícius. Aqui o banheiro um pouco bagunçado. Na verdade, está tudo um pouco bagunçado. Agora vamos lá embaixo. Vou mostrar o pessoal no karaokê. Olha, é um banheiro. Banheiro aqui, gente. Aqui é a saída para a garagem. Corredor lá para o quintal. A garagem aqui com os carros. Tem dois aqui dentro, mais dois lá fora. Da minha tia e o meu lá. E a bagunça está rolando solta, gente. Essa é a cozinha. Minha mãe na geladeira, peguei no flagra. Não estava dormindo? Eu estava dormindo, mas eu quero comer um bolo, um doce. Você não estava dormindo? Não estava, mas eu quero comer. Vixe, peguei no flagra, gente. Comendo. Furando a boia. Aqui é a cozinha. Ali é a copa. A gente levou a mesa lá para a sala. Está bem alto o pessoal cantando. Aqui é a lavanderia. Aí é o quintal. Lá no fundo é a churrasqueira, fogão a lenha, banheiro. Lá, na verdade, seria a casa da piscina. Não sei se minha tia ainda vai fazer. E ali seria a piscina. E aqui à esquerda, seria o quarto de serviço. Então, bem bagunçado. Aqui era a antiga loja da minha tia, Geo Modas. Era aqui que ela guardava o estoque, administrava tudo. E agora vamos lá para a sala. Mostrar o karaokê do pessoal. Gente, a minha família é cristã. Todos nós somos. Então, o nosso karaokê vai ser hinos evangélicos. E aí, Andréia Gregori. Ali, ó, tem uma Heloísa E o Instagram é do Elodica Elodica é o Instagram, gente Bora lá, gente, cadê o karaokê? O karaokê, karaokê Cadê o karaokê? Vai, 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 bota aí pra arrumar Vamos ver Um, dois, três, vamos lá Esse é o seu microfone, Elé? Vai Eu acho que a gente conseguiu desistir Vai Vai Eu acho que a gente conseguiu desistir Vai, mas cadê? Vai, vai A tia Davi não sentiu do nervoso Eu já não desceu Ah, ela não consegue, eu e ela Representando Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Bora, rapaziada Vamos, a gente, vai Não, não, não Não, não Uma hora depois Tá, tá, tá Tá, 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 tá Canta alto, Lele Canta alto, Lele Sai, gente, o louvor rolando É impressão minha ou você tá furando a mesa aí? Eu falei que queria comer o louvor rolando Pô, mas ainda não tá na hora não dos docinhos, mano A gente tá no cut Luz da escuridão, meu Deus E ser quem tu é Agora é só Lele É só Lele as estreias É só Lele as estreias Esse jeito vai ter nada Desse jeito não vai ter mais nada Tomei aí Coloca aquele Reunimos-nos aqui Você tá rindo, é impressão minha? Coloca aquele Vai embora Vai embora Se não cantar vai ficar de banco pegou a oportunidade até o fim mais rápido mais rápido o 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 está todo mundo desconvertido quem é o próximo?